Mas sei que ele vai dizer que está uma maravilha Ele chama-se James, mamãe E não está me enganando, não Sei que quer conhecer ele e ele também o deseja Samantha, cheguei, querida Oh, aí está ele É bom sumir Por quê? Quero vê-lo bem de perto Não, hoje não Não se aflija, Samantha Ele não me verá Palavra de bruxa E sou uma feiticeira de palavras Pode Samantha Já estou indo, querido Olá, amor Olá, querida O que houve? Houve? Sem beijo? Oh, desculpe, querido É magro Sam, o que tem você? Eu? Eu nada, por quê? Recebi beijos mais apaixonados do meu pai O que está olhando? E agora? Está melhorando Que tal uma bebida? Grande ideia Hoje no dia